Essa é uma resposta padrão pra pessoas que eu não gosto Ou que falam coisas que eu não aprovo Ou que ofendem pessoas que eu gosto Vá tomar no cu Vá se fuder E se tu se der mal Bem feito, rapaz Tu cavou tua própria sepultura, seu bosta Valeu? Isso aí, ó Tá tu aqui, ó Tá tu... Isso aí